Voltei! Tô aí de novo Hoje pessoal vou falar a respeito de uma situação meio complicada que tá acontecendo aí Com os canais que estão denunciando aí os falsos profetas Principalmente os falsos profetas lá da Igreja Universal Mas antes eu queria aí pedir a vocês pra poder tá divulgando e se inscrever nos canais companheiros de luta aí Os canais amigos que são... Agora a listinha tá grande, viu? A listinha agora tá grande A equipe tá aumentando, tá ficando muito bom Vamos lá Canal Profeta Nervosão Canal do Dallas Canal Bobo Cristão Canal Saia da Mentira Canal da Cristiane Mas não é a Cristiane filha do... Do... É de mais cedo não, é outra Cristiane É... É... O senhor Alfredo Paulo tem o canal oficial dele Tem agora um canal secundário que se chama Verdade Tracinho Alfredo Paulo É... O canal do pastor Rodrigo de Andrade O canal do pastor Rodrigo de Andrade não é um canal de denúncia É um canal mais de estudo mesmo Mas ele também tá sempre falando É... Mais uma mensagem, mais um estudo Mas assim, ele tá sempre denunciando heresias Ele não é muito de atacar assim... É... Frontalmente igual a gente tá fazendo não O canal dele é mais pra... É... Estudo Estudo bíblico É... Veja onde que eu parei... Isso... Fique por Dentro É o canal Fique por Dentro O Luciano Martins Marcelo Brandão O canal Demendes Que tá voltando agora Teve um tempão que o canal Demendes não tava postando Agora voltou O canal do Palhaço Cristão E o Radical TV Que é um amigo nosso Que é lá da Angola Então... É... O próximo vídeo que eu vou fazer o tema É... Vai ser o vídeo sobre... A pedido do Cláudio Vai ser a... Os vídeos sobre a venda de mel na Igreja Universal E... O perfume... Do Valdemiro Santiago Eita Valdemiro Eu não suporto mais O que que acontece? O que que tá acontecendo? Eles estão fazendo agora Estão induzindo agora Membros... É... Obreiros, sei lá Pessoas que simpatizam com a seita lá Pra poder criarem... É... Testemunhos falsos Testemunhos falsos Pra poder... A gente... Falar no nosso canal E a gente perder o nosso crédito Eu particularmente Eu não... Não leio E nem... Nem coloco áudio De testemunho de pessoa A não ser que eu conheça a pessoa Principalmente de pessoas Que dão testemunho Falando que sofreram Que perderam isso Perderam aquilo Que tem familiares lá Que é isso que é aquilo E continuam lá dentro Olha... Pra mim isso é uma palhaçada Se você... Se você já reconhece... Você... Não perca o seu tempo Eu já recebi uns e-mails desse aí Você... É que... Ainda tá lá dentro E já reconheceu Que lá... O... O ensino lá é errado Você já viu Que você tá tomando prejuízo lá Você já viu Que lá é uma enganação Ainda vem Mandar áudio Mandar e-mail Para os canais de denúncia E ainda falar Que continua Ai... É que eu tô orando Pra Deus me mostrar Pra onde que eu tenho que ir Ah... Toma vergonha na cara Não faz a gente perder Nosso tempo não Toma vergonha Na sua cara Porque você já reconheceu Que lá... Prega a coisa errada Você sabe que... O ensino lá... É uma enganação Você já tomou prejuízo Ainda continua lá por quê? Então, senhores donos de canais Amigos aí De... Companheiros aí Muito cuidado com esses testemunhos Dessas pessoas que denunciam a igreja Reclamam da vida Fala mil e uma coisas Contra a igreja Mas ainda continua lá Ainda não saiu da instituição Não, sabe? Porque... Ah... Pelo amor de Deus Me poupe, viu? Me poupe Isso aí pra mim é lorota É lorota Com todo respeito Eu tava escutando um dia desse No canal de um amigo nosso aí O testemunho de uma ex-obreira Que tem 20 anos de igreja 20 anos Falou que não concorda com o bispo Macedo Com o Renato Que comprou isso Comprou aquilo E o povo tá sofrendo E que ela já perdeu tudo E que fez o maior drama Por fim Sabe que eu ainda continuo lá Ainda não saiu não Eu tô orando a Deus Opa, me deu vontade De dar um soco no computador De tanta raiva que eu ouvi Que eu fiquei Isso é falta... Isso aí nem é ignorância não Há uma diferença da pessoa Que tá lá por en... Porque tá enganada A pessoa tá enganada Ainda tá naquela fé ainda Acredita na igreja Acredita na instituição Acha que o pessoal lá Tem uma... Tem uma boa... Uma boa intenção Defende a igreja Porque acredita lá Tudo bem Essas pessoas aí Estão inocentes Então essas pessoas A gente tem que entender O lado delas Porque tudo a seu tempo Até a pessoa ver Enxergar que as coisas Lá tá errado Que ela tem que sair de lá Porque ela tá perdendo O tempo dela lá E tá perdendo dinheiro lá E tá perdendo a saúde Dela lá também Agora essas pessoas Que já reconheceram tudo Já viram os erros de lá Inclusive denunciam os erros de lá Mas ainda continuam frequentando lá Isso é falta de vergonha na cara Não me... Eu tô falando pra todos Não tô nem aí Se é a senhorinha obreira Que tem 20 anos Ou o senhor obreiro Que tem 30 anos Não é todos Você já reconheceu Que tem erro lá E continua lá Porque eu não tenho vergonha na cara Ou então porque é cúmplice Ai, eu sou da igreja municipal Do reino de Zeus Mas ainda não saí de lá Sabe por quê? Que eu tô orando a Deus Pra Deus me mostrar Um lugar Onde que eu tenho que ir Ah, viu? Me poupe, viu? Não preciso nem mandar pra mim e-mail Não preciso nem mandar mensagem pra mim Que esse tipo... Falou que ainda continua lá dentro Eu não leio Aliás Eu já nem leio, né? Eu tô cabreiro com isso Que eles estão fazendo agora Uns perfis fake aí Estão mandando falsos testemunhos Pra quê? Pra gente ler E a gente vai passar carão Então, companheiros amigos aí De denúncias aí Vão ficar esperto Vão ficar esperto Porque Eles não são bobos, não Eles não são bobos Analise bem Vê se compensa E principalmente Pessoas que ainda continuam lá dentro Se eu fosse vocês Nem ler Nem Nem Perderiam o seu tempo Ler Essas denúncias Essas mensagens Porque Pode ser um Arapuca pra gente Viu? Pessoal, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E O link Dos canais Que eu citei No começo desse vídeo Vai ficar na descrição Aqui E Tem também Se você quiser ver Eu fiz um vídeo passado Um vídeo passado Citando também Outros canais É Olhe no card aqui Se você quiser ver esse vídeo E Vamos que vamos Valeu Um abraço a todos aí Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho